Hi guys, how are you? Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre mais algumas love expressions E o que são mesmo love expressions? São expressões pra gente demonstrar carinho, pra gente demonstrar que gosta de alguém Pra demonstrar que a gente ama, ok? Então vamos ver algumas delas? A primeira é assim ó You are my crush You are my crush E quem sabe me dizer o que que quer dizer You are my crush Isso quer dizer você é meu paquera Então em inglês, crush, que a molecada fala por aí Eu tenho um crush, eu tenho um crush na escola, eu tenho um crush na academia Eu tenho um crush no meu time e tal É um paquera, tá? Ainda não é um ficante You are my world You are my world Então você é o meu mundo, você é o mundo pra mim Ok? Vocês entenderam o nosso vídeo de hoje? Quem gostou então, dá um curtir aqui embaixo E não se esqueça de se inscrever lá no YouTube No canal Inglês Grátis com Daphne Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento Lá no nosso canal você pode interagir comigo Você pode deixar as suas perguntas Você pode deixar uma sugestão de um vídeo que você quer assistir Ou mesmo você pode comentar se está gostando dos vídeos E no Facebook nós temos a página oficial que também é Inglês Grátis com Daphne Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento Dá uma passadinha lá e dá um like que você vai ficar por dentro das novidades E lembre-se de participar, ok? Bye, pessoal Tchau, pessoal